Fala aí, galera! Beleza? Sinks aqui novamente com vocês voltando em GTA nos golpes. Mais uma vez com a quadrilha aí de malcriado, negão e guioss. E aí, galera! Fala aí, galera! Cara, parece que essa missão aqui vai ser um filme de ação, né, mano? Olha lá, Operação Valkyria, né, negão? Cara, eu só pensei no Vin Diesel saindo ali de dentro, tá ligado? É, então, tipo, explosão, saindo com o helicóptero... Esse filme é do Michael Bay, hein? Então, pode crer, é só explosão, tá ligado? Só explosão. Então, vamos lá pra mais uma missão aí. Essa aqui é a última preparação, né? Acho que não é, né? Acho que tem mais uma. Mais uma? Então, vamos lá. Ah, tá porra! É, meu Deus, preparação pra caralho, tá ligado? Muito chato entrar nesse lugar só pra roubar um viruzinho, tá ligado? Muito chato. Só pra fazer o teste de DNA do negão lá. Exatamente. Então, vamos lá. Pode tocar aí, host. Vai lá, host! Esse jogo aqui, Battlefields Headlines. Espaço disponível para hoje em PSN e Esquiborque Live. PSN. Não, porque eu quero... PSN. Sei lá. Foda-se. Eu tô pronto. Estou pronto. Estou pronto. Caminhando na praia. Estou pronto. Isso foi assustador, cara. Tanto quanto... Vamos lá. Vamos, cambada. Todo mundo pro mesmo lugar? Uhum. Deixa que eu dirijo dessa... Ah, foi na frente. Ah, você pode ir mal. Ô, esqueceu o negão. Negão, vem aí, negão. Atravessa a rua, cuidado. Você esqueceu o negão. Atravessa a rua, Mitchell. Vamos, negão. Esse aqui no filme Esqueceram de Mim é a Operação Valkyria, né? Exatamente. Esse aí é outra linha, né? Se bem que o primeiro é muito mais fácil de produzir, muito mais barato e dá muito mais dinheiro, né? Mas tudo bem. Pô, apertem os cintos aí que sou eu no volante, hein? Asiático no volante e perigo constante. Oh, que bosta, hein? Mas agora eu comprei freio pro carro, né, moleque? Ah, agora a gente pode parar se precisar, né? Ah, não, vai. Não, tá bom. Não, agora eu senti a firmeza. Não, agora realmente eu não me sinto nem um pouco ameaçado pra essa viagem. Opa, deixa eu passar aqui, hein? Dá licença aí, tio. Vai, o objetivo é chegar lá sem bater, hein? Vamos lá. Essa aí pra mim seria tromféu platina, né? Acho que nem está, hein? Se eu chegar lá sem bater, tem que dar joinha no vídeo, hein? Se eu bater, pode dar des... Oh, não. No, vai bater pra caralho, tá ligado? Os deuses vão mandar tu bater pra caralho, ó. Nossa, então vamos lá, hein, galera. Orçam por mim. Isso aí só vale pro vídeo dos cintos deslikes, tá? Oh, oh! Ah, essa plaquinha não vale. Essas aí não, né? Tu não acertou a plaquinha? Aqui eu acertei, ó. Quer dizer, não acertei, não. E agora? Não acertou não, hein? Ó, o carro trocou de faixa esse puto, hein? Ó, o outro trocando também, hein? Eita, segura! Traga, Deus! Eita, bateu. Slikes, dois slikes. No vídeo dos cintos, não no meu, tá? É de todo mundo, hein? Ó. Não, caralho, cara. Não faz isso não, não faz isso não. O pessoal é louco, a gente tá brincando, tá, galera? Não faz isso não. Não. Para! O pessoal já veio parando o dedo, tá ligado? Após que se fosse like, ninguém ia dar. Mas agora dislike. Ah, isso aí, bicho. É tudo brinques. Estamos quase lá, hein, galera? Temos que ir pegar e roubar aquele helicóptero. Ah, mas... Só duas batidinhas, hein? Agora, quer dizer, uma, né? Ou deu origem a outra? Origem? Aquele serviço ruim lá que não tem pipal? Muito lixo aquilo lá. Não tem pipal é lixo, tá ligado, né? Tô entrando aí, galera. Falou. Estou atropelando já. Eita, estão atirando o carro, caralho. Ai, por que você tá chorando, cara? Claro, você atropelou o cara ali, pô. É, dá pra continuar com o carro aqui ou a gente tem que invadir a pé? Dá, dá, dá. Não sei se por aí, por esse lado dá, né? Não, por aí não dá. Por aí não dá, hein? Por dentro do galpão dá. Tá. Estão vindo até helicóptero aí. As forças especiais de Niu estão vindo também. Só esperar aí. Frisa soma! Frisa soma! Nossa, é empolgante, cara. Filoto muito, mano, atirando. Nossa, que fodida, hein? Enquanto eu tô gravando vídeo de GTA aqui, terminou o update do Mario Party 10. Beleza, chegamos. Vamos matar tudo ou já chega invadindo o piloto? Matar, mas senão a gente morre. Matar, senão a gente morre. Ó, eco, tá ligado? Mano, não me empurra não, mano. Caraca! Vai, Sinks! Boa, caraca! Waka, waka, eee, eee, cause this is a freak out. Um cara atrás do helicóptero, eu acho. Armatório ali. Tem só mais uns caras mais pra longe. Tem metralhadora, né? Tem, tem. Vai, pega aí, todo mundo aí. Vai, 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 vambora, vambora. Dá pra já subir no helicóptero? Dá, 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 vem, 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 vim, vem, 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 vem. Tá, cada aqui pode controlar uma... Tocou o piloto aí. É, o copiloto acho que pode fazer algum esquema aí também. O copiloto? O copiloto controla a metralhadora e o... não sei o que, né? Beleza. Rolo, co, bicho. Muito radical essa missão, hein, cara. Nossa, cara. Não, me sinto do clube do Esquadrão Verde Tanque e clube do Toddynho, tudo junto, cara. Clube do Toddynho? Clube do Toddynho, cara. Foda. Não parece o grande clube do Toddynho? Não, não pude fazer parte. Nossa, que louco esse helicóptero, né, velho? Caralho. Sim, é muito foda. Nossa, o barulho da metralhadora que foda, tá ligado? Pena que é caro pra caralho, né? O que é isso aqui? Mais de 2 milhões. Nossa, mano. Cara, a galera aí tem que subir um novo glitch aí pra gente poder comprar os bagulho, tá vendo? Dá não. Nossa, mas eu acho que eu sou mais esse helicóptero do que o Hydra, velho, na moral. Esse helicóptero dá pra cargar os parça aí, ó. O parça vai tirando todo mundo aí, ó. Sim, sim. Cê é louco pro bicho. Ó que da hora, tem uma metralha atrás na frente. Vai, Gui, mete bala nisso. Quer que eu viro um pouquinho o piracopter pra você tirar também? É, é melhor porque não vira muito bem isso aqui. Olha lá, fuzilar eles. Nossa, tô fumaçando, velho. O outro helicóptero, o helicóptero mais de boa lá, pelo menos tem um míssil, pega viado, né? Mas isso aqui é muito louco, mano. Pra cargar os parça, velho. Ai, tem um helicóptero aqui. Ih, caralho. Eita porra, foi míssil, mano. Nossa, ninguém ficou de míssil, tá ligado? Cuidado aí, cuidado aí, sim. Não pode, velho. Aff, mano, assim não dá, velho. Pô, velhinho, que você tá chorando. Então tem que fazer uma manobra evasiva, invadida aqui, ó. Aí, destruíram. Ah, não, foi míssil aquilo. Não, não. Aquele helicóptero lá, eu meti bala nisso. Ah, tá. Tem que destruir as perseguidas? Só falta um. Olha o míssil, olha o míssil, não. Ai, caralho. Não. Como que desvia dessa porra, velho? Vai, volta ali, volta ali, volta, volta. Vai, vai, vai. Explode, filha da puta. Vai, Gui. Fuzila aí, ó. Embaixo você. Nossa, tem um helicóptero aqui, do lado. A caralho da gente, aqui, ó. Frente. Pronto. Aê. Próximo. Tem mais um aqui do lado. E se a gente pegar, for pra um lugar, sair do avião e começar a meter bala nele e espumir isso, tá ligado? Eles não vão parar de vir até chegar lá no ponto, velho. Mas não tem ponto, velho. Tá no ponto, hein? Tem sim. Não tem. Ele fala assim, tem que eliminar todos os helicópteros perseguidos. Exatamente. Mas apareceu um negócio amarelo. Não, mas desapareceu depois. É, então. Tinha apareceu, mas depois desapareceu. Ó, nós aí, ó. Vamos lá. Nossa, os lixos. Tá, dessa vez eu vou embora, então, hein. Vou ir reto onde estaria o ponto amarelo, então, beleza? Beleza. É, vai indo. Quer dizer, quem quer pilotar aí? Não, pode ir. Tem covarde, tá ligado? Covarde, tá ligado. Ó, mudou o adesivo, a pintura aqui da frente. Agora tem uma mulher aqui. Mulher! Onde? Vai ficar aí. Mulher! Vamos lá, vamos lá. Ó, tava o ponto lá, amarelo, né? Vamos ver, eu vou em direção a ele. Beleza. Destrua os helicópteros, perseguidores. Sobe um pouquinho isso aí. Acabou ter um prédio aí, caralho. Quê? Tipo isso. Ó, o ponto tá lá ainda, só ir seguindo pra lá e patando. Vamos lá, vai matando aí. Esperando aparecer. Nossa, o barulho é muito louco. O que é isso? Eles estão atrás da gente, tem um atrás da gente. É, tem um aqui atrás. Por enquanto eu não tô tendo visão dele. Ah, agora eu tô. Só que ele tá meio longe, né? Então... É, eu nem tenho ângulo aqui pra acertar aquele outro. Tem um indo aqui pelo lado, mas tá longe ainda. Levanta um pouco essa piroca aí, cara. Que é isso? Levanta a piroca. Ó, alguém na nossa frente. Eu sei, mas eu não consigo acertar mais pra cima. Ah, porra. Batei em mim. Filho da puta, vocês viram isso? É que vocês estão chorando, cara. Quase bateu, quase bateu. Que isso, velho. Kamikaze, tá nem errado. Tem que ver isso aí. Ele não quer ele, cara. Ele quer matar a gente, né? É. Sobe isso aí que a gente vai bater no morro, piado. O Ratterson não tá nem aí com os bagulhos. A gente compra outro. É, rico pra caralho. É uma taça. Que nojo, cara. Ah, só tá no miss. Só tá no miss, hein? Parou de apitar. Conseguiu desviar. Muito bom. Sumiu. O cara subiu do nada, velho. Caraca. Ficou dessa câmera que ela não vai 360. Quem é que bota uma fucking metralhadora embaixo do helicóptero e não bota que ela gira 360, só 180? O bom é que eles estão ficando pra trás. É, é. Isso aí. Tá muito longe poder acertar nisso. Vai seguindo. Vai seguindo. Tá, agora tem que destruir eles. Povei na frente. Será que eu não posso descer? Aí, eu não sei. Eles estão descendo e eles vão parar de... Vai conseguir fazer a missão, né? Tá. Faz a volta e vão pra cima. Tá, vão aí que eu vou tentar pousar ali. Pra ver. Tá, vão destruindo aí. Eles estão chegando. A pesquisa é mais alta. A pesquisa é mais alta. Eles estão muito acima. Tenta pousar. O que vocês acham pra destruir com o míssel, tá ligado? Putz, lá vem os outros. São os homens. Vocês querem destruir tudo. Eita porra. O míssel. Ah, é quase que eu matei um ali, véi. Tô quase destruindo. Míssel. Tá, tô girando aí. Girando, girando, girando. Bom jeito. Tá, vamos lá. Caralho, explode, filha da puta. Como é que é, viadão? Ai, ai. Nossa, parece que passou por dentro do helicóptero. Ai. Nossa, ficou em cima da gente, né? Que desgraça, cara. É muito ruim que virar isso aqui. Tá, tenta pousar, então. Ai, míssel. Fudeu. Nossa. Nossa. Tenta achar uma estrada, alguma coisa aí, e pousa. Ali, ó. Vinha das casas. Cuidado, pelo amor de Deus. Caraca, eu tô atirando, filha da puta, não explode, véi. Quase, quase, quase. Beleza. Aí. Faltou só mais um. Acho que eu tinha que pousar um pouquinho mais pra trás. É isso. Tá vindo lá longe, ó. Ele tá vindo. Vocês têm lança-míssel aí? Eu tenho. Beleza, essa cena vai ser épica. Caralho, olha isso. E aí, amiguinho? Chega mais, chega mais, filha da puta. Errou! Errou, mano. Errou. Errou. Agora não é. Agora vai. Toma, filha da puta. Caralho. Mais dois, mais dois, tem mais dois, mais dois. Ah, mano. Caralho. Ó, cuidado com o helicóptero aí, que eu vou ter que pousar ali um pouquinho mais pra trás. Aham. Mexe aí. Cadê esse esforço? Como isso é telequiado? Eu não tenho aí. É, pousei ali atrás pra ver se vai, Sinks. Os caras tão vindo. É, dá pra pousar e meter bala neles. A gente tem que destruir mesmo o helicóptero aí. Matei, acho que o comandante. Matei, na sniper. É, foi bogey? Aí sim. É nóis, caralho. Tem mais um. Pode só um. Não, aponta esse cano pra minha bunda não. Vai se fuder. O nego já foi na agressividade, tá? Eu vou me ligar. Onde é que tá que eu não tô vendo? Não tô aparecendo. Tá longe. Tá muito longe. Tá muito longe. Ficar conversando por enquanto, né? E aí, como é que vai a vida? Vai, vai. Tudo bem. Só fora os helicópteros da vida, tudo certo. Mais ou menos. É, mas não vai poder. É. É. Nossa, cadê ele, velho? Enquanto isso, na sala de justiça. Exatamente. Caraca, o cara tá... Que nem é útil. O cara tá vindo da... Da Chechênia. Não é possível. Que demora. Eu achei que era perseguidor, né, cara? Ele tá vindo lá do GTA 3. Vai demorar pra caralho. Parece que ele tá parado ou é a impressão minha? É, parece que ele tá parado. Talvez seja melhor a gente pegar o helicóptero e ir até lá. Não, não. Não. Olha lá. Nossa, eu tô vendo. Lá longe tá vindo. Ah, ele tá vindo? Ele tá se mexendo? Ele tá vindo. Ele tá vindo. Beleza. Eu vou aqui lá atrás da casa aqui, soltar o almejão. Eu já volto com ele. Por isso que ele vai atrás da casa dele mijado ali. Nossa, ele tá vindo, mas não é a velocidade aqui, meu Deus. Parece que é o Rubinho pilotando, né? Caraca. Beleza, vamos lá. É outra profissão mesmo. Ah, já tô vendo. Nossa, tem umas balas que não tá chegando ali nem fodendo, hein? Vai lá, negão. Você me ligou aí. Aí, acertei. Aí. Falou. Agora é só vir aqui no ponto que... Entrar no Valkyrie só. Ah, tem que entrar no bagulho, tá ligado? Tipo, o bagulho já tá lá certinho, tá ligado? Tamo indo, tamo indo. Ih, ih. Licenciais, senhor. Tirando mais três mistos que bateu nem é beleza, né? Nossa, o bagulho resiste pra caralho, né, velho? É, ele é blindado também, é por isso. Muito bom. Existiu, o quê? Uns três mistos, eu acho. Mas você viu aquele misto que pegou aqui e quase fez ele girar e ir pra baixo? Nossa, cara. Aquela partinha que a gente tava perto das pedras. Pegou logo no rapinho dele. Eu gelei, cara. Aquela parte. E pronto, batemos. Nossa, eu quase quebrei o analógico de puxar ele pra baixo. Com tudo assim. Sobe! Mas é isso aí, então, cara. Nossa, que missão da hora, hein, velho? Essas duas últimas, hein? Caralho. Muito louco, cara. Muito louco, mano. Mais louco do que conhecer o parque da Turma da Mônica, né? Ó, que bosta. Sempre tem um idiota pra estragar o vídeo. Valeu, galera. Falou. Até a próxima. Fui. 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 Falou, galera. Fui. Fui.